Olá, boa noite. A Prefeitura de Novo Hamburgo, em parceria técnica com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, está lançando o projeto PEDEL, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Local. O objetivo da ideia é valorizar a opinião dos moradores do município para melhorias na cidade. O PEDEL, em conjunto com a CDTUR, já está em vigor praticamente em quase toda a cidade. Em vários estabelecimentos comerciais, serão colocadas urnas para que sejam depositados os questionários que foram encartados nos jornais locais, com 60 perguntas para avaliar questões como serviços públicos, economia e a satisfação de morar em Novo Hamburgo. Trata-se de um planejamento para a cidade, para que a gente possa desenvolver uma política de promoção do desenvolvimento econômico e social de Novo Hamburgo. Então, enquanto nós fazemos, ele está dentro do Programa Municipal de Desenvolvimento Integrado, que é um componente de obras de infraestrutura bastante forte, que trata da requalificação urbana de Hamburgo Velho, do Centro Histórico, do Parcão, do Centro da Cidade, da Subacia do Arroio Pampa, com a construção da Avenida Alcântara. Só que as obras de infraestrutura, elas não podem andar sozinhas. Nós precisamos ter uma estratégia de investimento. que tipo de obra, que tipo de empreendimento econômico a gente tem que trazer para revitalizar essas áreas da cidade. Não basta só fazer o investimento em obra. Segundo a coordenadora, as perguntas são referentes aos interesses dos moradores do município. É um questionário de cerca de 35 questões. São perguntadas questões sobre a imagem que os cidadãos têm sobre a sua cidade, se é uma cidade limpa, se é uma cidade bonita, se é uma cidade boa para morar. Sobre uma opinião, uma avaliação sobre os serviços públicos, serviços de transporte, de limpeza, mobiliário urbano, lixeiras, serviços de fiscalização da cidade. E o desejo que as pessoas têm sobre essa cidade. As pessoas querem uma cidade para morar, para trabalhar, para lazer, ou para tudo isso junto. Nos pontos de coleta dos questionários em diversos lugares da cidade, a avaliação dos moradores é positiva. Eu acho ótimo, porque os moradores devem saber o que está acontecendo, o que vai dar opiniões do que vão fazer. Eu acho muito bom. Júlia destaca a valorização da opinião pública na colaboração do desenvolvimento do projeto. Descobrir a opinião das pessoas sobre a cidade e, através do processo participativo, de saber quais são os desejos das pessoas sobre a sua cidade, como é a cidade que o Novo Hamburguense quer. E aí nós vamos trabalhar, então, todo o processo participativo, com a internet, com os questionários que estão sendo distribuídos, é para colher as informações da sociedade sobre a opinião delas sobre a cidade e sobre a cidade que elas querem.